A CIDADE NO BRASIL Deus e ama a gente do mundo e demais, só que dá-se único filho para tudo que ele consertá-lo até perder, mas até ter a vida com o que acaba. Deus que manda-se filho para brincar no mundo, mas para ir salvá-lo. Jesus Cristo tem mais de mil milhões de seguidores. O outro livro da Bíblia conta no Comissário de Fé Cristão. Cada escritor está a contar, na sim maneira, a coisa que passa com Jesus. Mas é filme e história que Lucas conta acerca de Jesus. E o Teófilo não escreveu para contar acerca de tudo a coisa que passa na metade, para não poder apanhar pé direito de tudo. Na tempo que César Augusto, sede o rei de Roma, contra Herodes, sede o rei de Judeia, Deus manda anjo Gabriel para a tabanca de Nazaré para uma ajuda chamada Maria. Maria, Cabo Média, Boa dia a favor diante de Deus. Boa preenha, Boa pai de um filho, Boa por nome de Jesus. Como aqui por cedo? Amém e Bajuda. Espírito Santo, Nereia Nabó, que menino santo, Unapadi, Nereia Amado, Filho de Deus, Sereia no Kanakaba. Maria, vai para a praça de Judeia, para visitar a prima Isabel, para que a Deus faça um milagre nela. Isabel! Maria! Prima Maria! Avô, Sereia! Sereia! Sonheia mais de tudo, tudo! Rasinhando, e Espírito, e Fio, que não é só. Menino contento e sota dentro de mim. Minha coração não se abençoe a Deus. Minha espírito é contente com o Deus e o meu Salvador. Todas as pessoas passam em sua mão. As pessoas de Nazaré, a obelha do rei Augusto, e na facia do recenseamento, em toda a região de Galileia e de Judéia. Toda a gente tem que marcar a cabeça na tabanca de Sebapec. Maria com José Siome é baiba para Belém de Judéia para marcar a cabeça. Mas a cauca temba para eles, na casa de hóspedes, o manda é Baide Itanacau, de Limária. Amém. Outros baqueadores que estavam na mato, é na biciacê Carnel de Noite. Anjos do Senhor Parcielos, glória de Deus nome eles. Aos na praça de Davi, Boa Salvador Padido, Cristo Senhor. Baqueadores de Ante, padiu um menino na baraca. Eles iam primeiro para a conta boa nova de nascimento de Salvador. Contratempo chegou para menino circuncidado, e dado o nome de Jesus, José com Maria elevado para Jerusalém para apresentá-lo diante deus. Estava lá um homem de Deus chamado Simão, Espírito Santo mostralba com a e que anamor e temente e coodia Cristo. Senhor, vou cumprir da boa palavra, despedir do servo a paz. Boa salvação. Este menino, Deus que cuide ele. Deus está bem a sua voz. Onde a que acaba de fazer tudo que o Leide Moisés mandar, é sair de Jerusalém e ir para Nazaré. Jesus completa 12 anos para a paz levar a Jerusalém para o festival de Páscoa. Onde está chegando, com os cinco companheiros, é que anota como Jesus fica. Ele vai para a praça para buscá-lo. Depois de três dias, é olhar-o na casa de Deus e sinta com cursores com garantias. o filho de Quinquijiro, sim. Ele é filho de Nazaré. Não pensava comer, estava conosco na Biasse. Tudo com o Bel de Imara. Filho, como é que o facino assim? A mim com o papel não fica fadigado, não não buscá-lo. O que é que manda? Vou buscar, buscar. Fica-se que mantém a casa em minha papel. Jesus vai com eles para Nazaré e por rigidez a altura e engana a favor de Deus os homens. O que é que manda? No ano 15 da reinância de Tiberio, Ponce e Pilato, cedo o governador da Judeia, Herodes na Mandaba na Galileia. Hanás com Caifás cedo os sacerdotes. Deus bem-papê com o João o Chal na Lala e na Andalungo do Rio Jordão e na Falagintes para arrepender de ser pecado para hoje a perdão. Vou largar o meu pecado. Vou batizar Deus da puta. Meu pecado. Suma o que está escrito no livro do profeta Isaías. Alguém vai gritar na Lala. Vou preparar o caminho para o Senhor. onde irá esta estrada? Todo lugar fundo na indecido. Todo monte na do estandado. Estrada gojengue na filantado. Caminhos mau na compodo. Todo gente na olha a salvação de Deus. O que eu não faço? O que eu não faço? O que eu não faço? Dorsão de cobra. O que é que eu não faço? Mostrar no caminho de andar. Mestre, não te cobra um posto. O que é que não vai fazer? Não vai tomar mais de quilo que certo. Então, o que é que não vai fazer? Não vai tomar dinheiro para a força. Não vai torcer ninguém bom para tomar o custo. Eu estou feliz com o vencimento. Não vai, não vai. Não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai. É, 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 é. e batizamos o Espírito Santo e o fogo. E tenebalai, pabuantá, padha naruz. E na rocudia aruz, nabemo. O Espírito Santo disse riva de Jesus na forma de pomba. Nasceu Deus e fala. Abó e minha filha conquistou um contente cubão. Hoje a Jesus começou a fazer trabalho e teneba trinta anos. Irriba de rio Jordão, o Espírito Santo estava nele e levá-lo para lá-la. Diabo tentá-la quarenta dias, daqui tempo e cacomenada. Seja bom filho de Deus, manda as pedra á vida a pomba. Está escrito E que são comida que te dão a minha vida, mas também a palavra de Deus. Diabo levá-lo para um carro alto e mostrá-lo todo o reino do mundo. Está escrito ele, a Senhor e a Deus. Está escrito Diabo levá-lo para Jerusalém e pô-lhe na caos mais altos de casa de Deus. Se é abô e filho de Deus, larga-lhe o corpo para baixo, para bia, está escrito como Deus na daciã sordi pe guarda-o. Ele não aguenta-o nascer mão para cabu pé maja na nenhuma pedra. Escritura fala, Cabu tenta, Senhor, o Deus. . 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 Boa noite. Boa noite. No dia de descanso, entra na casa de Juntamento. Hecho mal, pai leí no livro de Isaías. Espírito do Senhor, se arriba de mim, e cuidem para a conta do povo bom nova, e mandem para a liberdade para os cativos. Pampus cego tornou-lhe, para libertar aqueles que estão calcados. Para contar como a tempo chega, o Senhor não salva esse povo. Então fala bem. É a Escritura e cumprir a osse, suma com boa novia. Escritura cumprir? Só o Messias que podia cumprir a promessa. Como é que não é assim? Meu filho, vamos falar em que dito. Doutor, cura a cabeça. Vamos falar também. Para fazer na minha praça, tudo o que me fazia na Capernaum. Não conto a vós. Nenhum profeta acertar na si própria terra. A palavra Jesus mostra aqui em Coelho. Ele e o Messias, Cristo que Deus manda para salvar esse povo. Que os judeus que acertam, sumam a ser salvador. A Místiba Pinchal da Monte. Mas ele passa no cemitério. E vai-se caminho. E vai para Cafarnaum, um praça de Galileia. O poder colonial dos romanos e instituiu esse país. É gente de Djemesias, tio. Vai libertá-los dos romanos. Tradem-os patrocinadores. Não vamos falar enquanto atoginalmente. Vamos lá, o secretário? Vamos lá. Posso colocar? Calma. Calma. Para a foto, eu ou não. Vamos lá, o papai. No papai, o que está? Jesus, olha para a foto. Todos os homens vão para a casa de Deus para a hora. Não são fariseus que lutam e cobram do imposto. Fariseus afirmam não caos e oram assim. Deus não falou obrigado para ver um caceteu suma outro dente malandros, um caceteu e tchai, nem caceteu suma que cobram do imposto. Então, um caceteu suma, dá um em cada dez que ganha. Mas o cobrador, se queiro longe, nunca me se alça hoje. E não bate na pita e não fala, Deus, a mim pecador, tem pena de mim. E não fala a vós, que cobrador vai para a casa perdoado? Mas aquilo outro não. Vai ver aquele que alça a cabeça e não é baixado. Então, um caceteu suma e não sabe. Vamos pincar o barco para o fundo. Vamos pincar o barco para piscar. Mestre, não pincar tudo no norte. Não pincar nada. Mas eu vou pincar o barco para piscar. Vamos pincar também o barco para pincar tudo lá. Amor, Amor! O Judano! O Diante! Ljube? Que gna, pânja? Amém. E aí, aí! E aí, aí! Música Vou tamingar a palavra. Vou tamingar a vida. Vou buscar a Deus e a chamar-lhe enquanto está perto. Para o malvado diz esse caminho com esse mau pensamento. Para chegar a Deus, bata te uma pena dela. Viver a Deus e está sempre pronto para pular. Vou nascer contente, vou nascer guiado com paz. Jesus! 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 Seja, você morrer aqui de um sonho que você tem. Senhor, tenha paciência. Ele morre por dois anos de sonho que você tem. Por favor, comece. Jairo, tenha paciência. Jesus! Se você morrer aqui, você vai mais queira mais queira? Queira mais queira? Queira mais queira mais queira mais queira mais queira. Senhor! Que bochora e que mure, e não dorme, não. Vai, Júlia. Lanta. Dá-lhe coisa de comer, manda-vos, que acabou de contar ninguém que é que passa-lhe. Jesus, o Adião cobrador de imposto, foi chamado Mateus, Levi e sentava na cical de cobrança. Vem, no bai. Jesus subiu no monte porra e passa noite intido na oração. Ele te chama doze seguidores que chama apóstolos. Simão, que chama Tambierre Pedro. O André Siermon Tiago John Felipe Bartolomeu Matheus Tomé Iago, filho de Alfeu Simão Chamar Zilote Judas, irmão de Tiago Judas Cariotus, aquele que bem falciava Os soldados do Ahir Batolomeu de vós para via de mim. Vou contente que dia vou viajar para via, vou pagamento e garante nasceu. Assim que sepa a pesta tratar com profetas. 16, 17, 18, 19, 20. Esse tudo contene? Esse tudo contene? Coitado, vou esquecer o rico. Vou receber a vossa burra. Não, não. E como se fosse rico? Não, não. Coitado de vós que não gostam. Vou me dar uma garganta. Coitado de vós, se tudo o gente não sabe a vossa. Assim que sepa a pesta fazer com profetas falsos. Mano, eu falo a vossa. Eu amo o inimigo. Eu ajudo aqueles que não fazem vossa. Eu amo aqueles que cobram vossa. Eu amo aqueles que maltratam vossa. sejam lágrimas, eice. Quem tirou o Cazaco, pode virar uma camisa. Ele pode virar uma camisa. Se alguém quiser virar uma camisa, pode virar uma camisa. Se fizer outros, pode virar uma camisa. Se você ama aqueles que amam você, deixe agradecimento que mereça. Se você ama aqueles que amam eles, se você faz bem para aqueles que fazem você, deixe agradecimento que mereça. Se você faz aquilo. Como é que pode tocar aquilo? Como é que pode tocar aquilo? Que desafio! Não! Vamos, bons inimigos. Vou fazê-los bem. Vou pisar assim para pagar. Assim vou ter premiado tio. Vou ter sede filho de Deus garante. Ele é bom para aqueles que amam e ingratos. Vou ter pena de gente. Se não é que pode ter pena. Jesus, salvá-lo! Se você for julgou, pode ser julgado. Se você for condenado, pode ser condenado. Vou pôr-da. Vou estar pôr-da-do. Se você for julgou, não faça o caminho. Se você for condenado, não faça o caminho. Bom dia, bom dia. Bom dia. Eu vou dizer que ela vai fazer isso. É uma coisa com pouca cena de bobo. Mestre, qual é o ano? Senhor, não precisa de bobo. Sortear de mim e arco-padiu e mamantau. Sortear daqueles que ouvem a palavra de Deus e ouvrem-se. Mestre Conceição. Pensa como ele é Messias. Mestre Conceição. Este fariseu cumpriu a Jesus para ir comer com ele. E entra na casa, assim dá para comer. É, os meninos vão sair. Vão ouvir. Vão bem. É meninos que estão ouvindo. Que coisa não fazia-lhe? Nunca sabia. Deve ter que fazer. Que coisa não fazia? Não, não. Simão, eu não sei se você não contou uma história. Dois homens deviam outro homem de dinheiro, um deviam 500 moedas de prata e outros 50. Só que tem uma maneira de pagar e produz todos os dois. Cada deles começa a amar. Certamente é aquilo que pode dar do mástio. É certo. Bom dia, mulher. Quando entra na boca, tem água para o meu pé. Mas ele se larga e muda o meu pé e limpa-lo com o cabelo. Tem um beijo. Mas ele diz que não entra para o meu pé. Não tem azeite na cabeça. Mas ele não tem a pé com o perfume. Assim, eu falo com ela. Se a manga de pecado esteja produzida, eu mandei para o meu pé. Mas aquilo que é produzido pouco, ele ama pouco. O meu pé está perdoado. É só o meu pé. 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 O meu pé. Jesus ia andar em uma conta boa nova do reino de Deus, se 12 discípulos da Baiba com ele também. Outros mengeres que tiraram do espírito mau. Maria Madalena. Joana Menger de Cusa, procuradora de Herodes. Susana. O rei Herodes tomou para Herodes, a menger de sermão Felipe. João Batista repreendeu para aquilo. Herodes mandou ele. Se não chegar na praça de Naum, a gente na bimba com o defunto, único filho de viúva. Se Jesus olha para esse menger e sente pena dele. E toca o caixão e fala. Rapaz abo com fala, lanta, defunto lanta e sinta. Jesus entrega-lhe para cima a mim. Puntal, falal, e abo cujon fala kuma, bonabim, e outro que non aper. Mestre. 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 Não é o negócio? Não é, Jesus. Mestre, o que manda te ensinar são questões seguintes? Deus dá bom conhecimento de segredo e sereno. Mas outra gente te ouve para comparação para o bisinho e o óleo, para o bisinho entende. Essa é a explicação da história. Cimentera e Palavra de Deus. Aquele que cai no caminho e a gente que ouve a Palavra, o diabo também tira mensagem ao seu coração para que o filho seja salvo. Aquele que cai na pedra e aquele que ouve a Palavra é recebido com alegria. Mas é que tem raiz. É que está tarde. No tempo de tentação, é que desvia. Cimentera e cocaína fedida e aquele que ouve. Mas cuidado, medo que sabore a vida e te apertei-lhes. E nunca é catapade. Mas aquele que cai no bom terreno e aquele que ouve a Palavra é guardado na verdade com um bom coração. É pego a teço e até dá fruto. Ninguém está sendo de candeiro e cobrido com a Palavra. Ou para emitir o bar de cama. Mas está puro na caos alto. Para aqueles que não entrarem e olhem a luz. E que tem nada cobrido com a cana bem olhado. E que tem nada secundido com a cana bem saída na luz. A voz pode tomar sentido. Pode haver algum que tenei e aburrido. Mas aquele que tenei, tem aquele que coda cometa e tenei e atirado é. Mestre, vou me amê com meus irmãos se quedo lá fora. É mistério. Eu me amê com meus irmãos. E que eles escutam por isso? Palavra de Deus. Um dia, Jesus embarca no barco com seus discípulos. E fala a eles. Não vai para outra banda. Jesus dorme. Um dia, Jesus embarca. Um dia, Jesus embarca. Um dia, Jesus embarca. Um dia, Jesus embarca no barco com suas ruas. Um dia, Jesus embarca no barco com seus discípulos. Mestre, Mestre, Jesus, não morre! Nós não afogamos! Salva-nos, Mestre! Não nos salva! De boa fé! O que está na terra de Gadareno, ou está diante de Galileia? Jesus, Filho de Deus, alto! O que é que eu faço? O que é que eu faço? Como é que eu faço? Como é que eu faço? Morte de homem! Senhor, não há rogado! Cabu, manda para o inferno. Desano, entra aqui, porcos. Ei, Billy! Para! Para! Demônios, sai na homem, e entra na porcos. Abô, sai ali! Abô, futeceiro, deixá-nos! Sai, Decau! Deixá-nos! 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 Tudo deixá-nos! Abô, meu irmão! Eu, meu irmão! Abô! Vá para casa! O que é que deu sozinho? Jesus, que se discípulos, vai para um caldo indigno perto de Bethsaida. Jens se descobriu, é sigilo. De Tardinho, Pedro fala. Mestre, você pode ir para casa com bancas perto. Você não pode comer? Você pode comer? Não tem apenas cinco pão por dois pés. Mestre, Senhor, meu Deus, rei de todo o mundo, que te dá no pão na terra. Mestre, eu vou comer. Mestre, eu vou comer. Eu vou comer. Mestre, eu vou comer. Mestre, eu vou comer. Mestre, eu vou comer. Quem está falando com o Mancedo? Outros falam de João Batista. Outros falam de Elias. Outros falam de um dos profetas antigos. Colanta de mortos. Mas, quem está falando com o Mancedo? A Boa e Messias de Deus. Não tem nada de desculpas. E precisam de um sofrimento para não sermos. Não foi matado. Não foi morto no dia de três. A Boa e Messias de Deus AIA FESTA Quem de boasco me se seguirá? Mestre, a Bahia é que me seguiu. Mas, primeiro, deixando-lhe a minha família. Alguém que pega na rádio e não se vê atrás, acaba no reino de Deus. Se alguém me vem comigo, eu tenho que negar a cabeça. Eu tenho que tomar essa cruz e seguir. Quem me salva da vida, eu não perdi. Mas quem perde da vida para vir a mão, eu não salva. O que alguém tem que enganar o mundo, mas é pior de ele próprio. Se alguém me vergonha de mim e de minha palavra, eu não me vergonha de mim, ora quando eu vim na glória, a glória de meu papé com o santo anjo. Não conto a vós. Outros de vós, cá não morrem, estão quietos ao reino de Deus. Jesus subiu no monte com Pedro, com John, com Tiago, para a hora. O chequei na hora, para a sensação do rosto da vida. Se roupa, a vida branca, o fãndão, toque e a lâmpada. E para-se-lhe a Moisés, com Elias, com o papel com ele, e bem com a glória do céu. Bona bem cumprir o plano de Deus. Bona morrer na Jerusalém. Mestre, e bom para nós estar ali. Não há compo três baracas. Um para-bo. Onde quem na Papa ainda não vem bem cobre-eles ou se sombra, É Panta. Vó sai de novo em Iphala. És inafíde com Kodje, Bósukutal. Mestre! Mestre! Eu vim para o meu filho. Tenha paciência de ajudá-lo. Para ver ele só que não tem. O discípulo tenta tirar o demônio. Mas é que pode. A Bós, a gente não tem fé. Até que há tempo que não sofrem, Bós. Tisim buquillo. Tisim buquillo. Tisim buquillo. Seu rosto curado tá aberto. Minha querida. Quinta vez de ser, Seu rosto curado, o seu rosto ensinou. Ora sim. Não o papel que está no céu. Para o nome engabado, para o rei no binho, para a vontade fazida na terra, só na céu, para tirar a comida de cada dia, por doar o nosso pecado, Para nós também não ter perdido aquilo que fazia no mar Cabula é abano na provação Mas livrando do mar Vou pedir, vou te dar Vou buscar, vou te dar Vou com que porta e te abriu para você Aquilo que pedi e te recebi Quem que busca e te olha Aquilo que com que porta e te abriu Calpa a pequena boa metade Que se filho pedir o piso e te dar a cobra Se pedir o ovo e te dar a caramba Se a bosca ser do mal Vou te dar bom coisa a bons filhos O fadibopapé que está no céu Te dar o Espírito Santo para aquilo que pediu Na conta bós Cabo pensa naquilo que vou comer Nem na boa corpo que é que vou não vestir Vida e mais bianda Corpo e mais roupa Boa jobi para cátios É catacímia, nem quebra É catenebemba, nem armazéns Mas Deus está deles de comer A bós bom mais bala de Kikachos A bós bom mais bala de Kikachos Calde bós que eu pudi cuidar Tô que burro e se altura Tô e mais pourquoi Se tocar por que é que é pequena Quê é que vai ter fadiga Que outro Boa jobi flor Como que é que ele tê biste Mãe tê cipano Mas nem o salão próprio não se ronca e o cabelo se suma a eles. Se Deus está vindo assim que está na mata-os, a manhã botar no fogo, como é que está no bicho-bos? Dente-se um pouco, Fé. Burrino, Fé. Se eu tenho uma fé, nem que pequenininho, mas eu falei, poli, rinca com raiz, vou aparentar a cabeça na mar e está fazendo. Fé. Tentação para pecado temco bem, mas há dequilo que você disse. E o melhor é que a pedra é grande na garganta e botar no mar, até que os pequenos caem no pecado. Que que o reino de Deus passa com ele? E assim. Um homem toma grande mostarda e se meia-lhe na horta. Planta que recitou que isso é do pé é grande. Cacho faze-lhe ninho, né? Cacho faze-lhe ninho, né? Não entendi o que eu disse. Quem manda, pode comer cobradores de impostos com malandros. Não entendi o que eu disse. Quem manda, pode comer cobradores de impostos com malandros. E se torna, pode comer cobradores de impostos com malandros. E se torna, pode comer cobradores de impostos com malandros. E se torna, pode comer cobradores de impostos com malandros. Quero dizer que a riqueza não é o que nunca se torna. O que é que é o ladrão que é? Não se torna, por mais é o que. O que é que é o riqueza, é o que é o que é o coração. Minjer, você está livre de Bodoense. Dezoito anos. Deus está a guardá-lo nesta. E tem seis dias de trabalho. Para poder bem curá-los. Mas é que no sábado. A bós fingido. Então cada um dos bós que até desmantece tudo ou seguro no dia de descanso para viver em tê-lo. É Minjer agora filho de Abraão que diabo prendi dezoito anos. E cadê-me liberado no dia de descanso? Bom mestre, como é que pode ser a vida na seu? O que é que me manda? Ninguém sabe que Deus. Nesse mandamento, ele deve ser feito. Nesse mandamento, ele deve ser feito. Respeita-lhe o papo e mamãe. Diz-lhe o rapaz que guarda tudo e coça. E falta ainda uma coisa. Vem de tudo que você tem é dar pobres de dinheiro, você tem riqueza no céu. Depois você vem de seguir. Mãe de lá. Rico. Cansado para aqueles que rico entrar no reino de Deus. E mais leste para um camelo passar na cova de Budha, até para um rico entrar no reino de Deus. Quem que pode salvar? Aquilo que homem que pode fazer, Deus pode fazer. Onde é que Nabi está? Este reino? O reino de Deus é uma coisa que está olhando. Ninguém quer falar. O reino de Deus está na boa metade. 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 Agora, o reino de Deus está na boa metade. Assim que Cristo nasceu nascido neste dia. É o primeiro lugar para a vida. Mas a primeira vez que sofreram, nós de um mundo não fomei. O reino de Deus toldem. E mais deste passeio que o terra passa, de que para um assento tirado de qualquer letra de lei. Não falavós como a profeta escurrei de Ijoja, aquilo que é bom ouve e ouve aquilo que é bom ouve, mas é que pode. O que é que não é fácil? Como é que está escrito na lei? Como é que você tem que entender? Amar o Senhor do Deus, com tudo o coração, com a alma, com a força, com o bom entendimento. Amar o companheiro de sua mãe próprio. Então, faz de que você tenha vida. Quem quer acompanhar? E com que tropas? E o rei grande agora? Um homem sai de Jerusalém, para baixo de Jericó, e contra com ladrões, e apanhá-lo e sultá-lo e deixar quase morto. O homem de casa de Deus bem passa, e olha aqui o homem, e passa de largo. Na mesma maneira, um levita chega lá, e olha ali e passa no outro lado. mas um homem de Samaria, que não vai viajar, e chega perto do homem, e olha ali e sente pena dele. E vai para ele, e untar feridas com azeite cubinho, e pôr ligadura. E montar-o na seguro, e levar-o para a pensão, e tomar conta dele. Hoje, a sua mãe, e da dona de pensão, e falar, toma conta dele, ora que o narriba, não pagou, tudo o que buna gasta mais. Calde três gente, coceiro companheiro de que homem, cocaí na mão de ladrões. Quero mostrar a bondade. Vai, vou fazer mesmo. Vou dizer a meninos, para mim, acabou tudo deles. Reino de Deus e para eles. Não contávamos barrado. Quero que acesse o reino de Deus, se um menino pequenino, nunca é cana entrar nela. Quero que recebeu menino, a mim que recebeu. Quero que recebeu, e recebeu que o comandante. Que mais pequenino na vós, é o que garante. E o que acontece? Jesus de Nazaré, como é que se passa? Jesus de Nazaré, como é que se passa? Jesus! Jesus! Vigile da vida! Tem pena de mim! Vigile da vida! O que você fez? Ele se tornou... Então, você está curando? Não, não, não! Não, não! Contra Jesus na bairro de Jerusalém, uma garganta junta para Ele é pedi-lhe para mostrar-lhes o caminho de salvação, para ensinar coisas do reino de Deus. A verdade é homem e profeta. Senhor, minha mestre, salva-nos! Senhor, salva-nos, salva-nos! Glória a Deus! Mostra-lhe o caminho de verdade! Gente, como se é tal, suma-se a salvador com o mestre. Na Jericó, um cobrador de imposto de salvação, chamada Zaqueu, ministrou-lhe Jesus, mas o culto comanda e subiu-lhe um pó. Quem cobrador de imposto? Zaqueu ria depressa. Aos-me se servo hóspede. Aos-me se servo hóspede? 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 Se contra, enganar alguém, não torna-lhe quatro vezes mais. E assim é o que hóspede? Aos-me, Aos! Aos-me, Tuよ ou o 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 o. Aos-me, no truque. Que lhe ou o 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 o? Que via, cobrador de imposto, que né, torna-li ekil que furtá, e que posível. Tane-lo! Se que define, Oh, salvação, vim para a casa. És homem também, filho de Abrão. A mim vim buscar para salvar aquilo que o perdi. Digo bem. Não vai para Jerusalém. Tudo o que o profeta escreveu acerca de mim e nasceu. Não entregaram na mão de gentios. É na fazenda troca. É na coba mal. É na cuspim. É na matã. Mas na dia de três, na lanta. E se o Bacumena mataram na Jerusalém para pecar do mundo, mesmo assim, e baila. Mãe garganta contente é falar. Ale no rei. A Criança de São Paulo, que a gente está indo no dia de Deus, sobre o período de setore. Tanto é! 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 Mestre, manda Budin te pai calar. Não conta você se calar, pedras próprios te grita. Viva, viva, viva! Viva, viva, viva. Jesus está perto, e olha Jerusalém, e ora para ele. Coitado! Se você quiser dar paz, você não vai dar para ele. Tias não vinha como inimigos, ela rodeou, ela tajou, ela rogou de todo o lado. Ela derrubou dentro do Gomorra. Abó como filhos. E cá não disse nenhuma pedra arriba do outro nabó, para ver o tempo que Deus visitou. E o templo santo na Jerusalém, e virava quase um ferro em vez de um caldo de oração. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, 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 onze. Três, quatro, cinco, seis. Três, quatro, cinco, seis. Está escrito. Minha casa é casa de oração. Má bons pra fazer caos pra ladrões. Minha mãe põe animárias. Tadjal, tadjal. Tadjal. Chama a guarda. Chama a guarda. Chama a guarda. Outros servos políticos que o religioso relanta contra Jesus Pabiacomo na fala Comã. Ele irá. O rei? O rei do coitado e dos bandidos. Nós de outro suma ele. É bem, é para a pessoa que é baia e desquicida. Cabocego, se a gente desmaja na burrica de dia, pode acabar. O rei é o suma rei. Eu vou avisar a vocês. Se esse homem põe paz no perigo, nada a vós culpa. Talvez se tenha ação. E bom para não enfrentar aqui Galileu. É muito pouco. O capo de Damas? Não, não. Conte-me. É uma viúva coitada de mais que todos nós. Fabiá Elize é convocada para tirar da sua riqueza. Mas eles são as coitadas e de todos os que eles têm. Conte-me. Como é que eu falo assim? Quem é o direito? Eu vou apontar aqui. Eu vou apontar aqui. Eu vou apontar aqui a autoridade de quem? Deus ou homens? Tu não falo assim. Eu vou apontar aqui. Des teus e ch Hab Me dê com a pedra e faça como um profeta. Não há nada, não há nada. Então, não há nada de ver com o tempo para me fazer acusar. Um homem fazia uma horta de frutas e rendia as labraduras. Ele estava aberto, ele estava aberto. Hoje chega tempo de frutas e manda criado para as labraduras. Ele dá-se parte de frutas. Mas as labraduras são muito limpas e tornaram-se de outra alguém. Um homem fazia-se para a Borgogne e manda o mundo limpo e tornou-se de outra. Mas ele mostra-se de outra pessoa e colocou-la fora. Ele dá-se parte da cabeça. O que ele fazia-se? Ele não manda o filho, certamente no hospital. Mas as labraduras são muito limpas. Ele não manda-lhe para a dança cedo de nós. Conta-nos, mas... Assim é botar-lhe fora da horta, é matá-lhe. Que agora com o dono da horta, não é bem fazê-lhes. E não vai matar-lhe homens e não renda-lhe outro dentro da horta. Qual é o sentido da palavra? A pedra que os pedreiros negavam... E a vida mais importante de tudo... Aquele que cai arriba da pedra é a vida pedaça. Se que pedra cai arriba de alguém... E não fornece-se de uma. Mestre, não sei como o ensinamento é bom. Não sei como... Vou contar a diferença de gente, mas agora... Vou te ensinar a verdade acerca de Deus. Conta-nos-lhe. E conta-nos-lhe para não pagar regarando imposto ou não. Cuidado, hein, Mr. Panyal? Mostre-lhe a moeda de imposto. Prosto, com nome de King Kitene. Rei Garandi! Bo da Rei Garandi... Quilo que de Rei Garandi. Bo da Deus... Quilo que de Deus. E chega o festival de pão sem fermento com a chamada Páscoa. Jesus manda Pedro com João diante para preparação de Páscoa. Bo da Rei Garandi. Não tem grande vontade de comer se é de Páscoa que vos antes de sofrer. Pai Bia, não tem nada de comer até dia que não tomasse forma completa no reino de Deus. Aboi Garandi, ó Deus, Criador do mundo. Que está partindo tudo coisas. Boa a parteza entre vós. Pai Bia, em cana, torna bem o vinho de uva, até ora correndo de Deus bem. Ó Deus, aboí garante, Criador do mundo, Cotarano pôs na terra. Esse é o meu corpo cuidado para vós, vou fazer a Espanha lembrança. Esse novo contrato na minha sangue, com uma arma para vós. É que o que eu falciam, eu juntamente com a minha mesa. Na verdade, não vai morrer, se Deus me marcar, mas coitado do que eu falciam. É que é possível. É que é possível. Quem é que eu falciam? O que mais garante na vós, vai ser o suma novo. O chefe tem que ser o que não serve. Qual que garante? O que está na mesa? Ou o que não serve? E o que está na mesa? O que é o suma criado? O que é o que eu falo é o meu cancê? O que é o meu direito de governar? O que é o meu papel? O que é o meu direito? O que é o meu? 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 O que é o meu? Se alguém está fazendo o arroz para se separar com os indores, eu vou fazer isso para você. Eu vou fazer isso para você. Eu vou fazer isso para mim fortificar os irmãos. Senhor, não está pronto para ir para o arroz. Nem para morrer. Pedro, não contou. Antes de cantar o arroz, eu vou falar três dias com o arroz. Não tem nada na mão. Alguma coisa faltava para você? Nada está faltando. Mas agora, aquilo que tem na bolsa para levar, aquilo que tem na espada para vender e comprar. A palavra de Deus falou como é juntado com aquilo que está fazendo mal. Sim, aquilo que está escrito de mim tem que ser. Senhor, ali, duas espadas. É justo. Conselho de Garandos junta para discutir como é que é poder matar Jesus. O diabo entra na ajuda dos escariotes, um dos doze discípulos. E vai filantar o Garandos para apanhar Jesus. Jesus sai na Jerusalém para orar no Monte de Oliveira. para a boca cair na tentação. Judas fala a Jesus. Garandos, pagarão são trinta moedas de prata. Jesus viu como orar perto de Apamori para o pecado de toda a gente. E orar assim. Papi. O segredito do céu é o que é que não é? Hei que é como orar. Eu te engano. Ela é o que é que é que é que é o pecado de amor, ou é que é que é que é o pecado de amor. O meu pai está Canada. Tira-lhe o sofrimento. Mas se você quiser fazer a vontade, você pode. O anjo do céu vem para ele, na que hora ele força? Se o calor vira uma grande pingo de sangue, o cair na chão. O anjo do céu vem para ele. 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 O anjo da jovem, o anjo do céu vem para ele. O rei. Ali, Marta, de rei. Contando o que é que o nabim cedo. O rei, o nabim salvando. O rei, o nabim salvando. Esses homens estavam com Jesus. Minha, nunca com ele. Não é que eles juntos? O rei, o rei. A nós, moquilhados. Não vou gostar, o rei? A bo também e um deles. E cabardadi. Que bardadi, esta obstábanque Jesus, que abençoe a sanção, em Santoslupor de direitos, em Santoslupor de desigualdade. Entenda-se e a saborema. Tem o sábado, o ser o sábado, em Santoslupor dejustar as hernes e moitas. Vamos lá. A verdade está aqui com Jesus. Ele está aqui com a Galileia. Vamos lá. É uma coisa que não quer falar. Jesus rabirá e levou Pedro. Pedro lembra-lhe a palavra que o Senhor lhe falava. Antes que o galo cantar a rosa, vou-na falar três vias com a boca com o sangue. Senhor, eu não me pedi a palavra que o Senhor lhe me pedi. Eu não me pedi a palavra que o Senhor lhe me pedi. Eu não me pedi a palavra contra eles, mas eu não me pedi a palavra. Para o meu amor, para o meu amor fiel, para o meu contrato. Eu vou salvar eles. Quem que dá, adivinha? Conta, quem conhece o tal coisa? Para. Para aqui. Leva-lhe para o conselho. E anda. Conselho de religiosos junta para a punta de Jesus. Conta, avó e Messias? Sim, conta, vós. Bocana acerta. Sim, faze vós pergunta, Bocana respondem. Amém. Mãe, adivinha do Gossi, amina se interna na mão direita de Deus. Mãe, adivinha do Gossi, amina se interna na mão direita de Deus. Mãe, adivinha do Gossi, amina se interna na mão direita de Deus. Mãe, adivinha do Gossi. Mãe, adivinha do Gossi, amina se interna na mão direita de Deus. Rápida, acerta do Gossi. Poxa, amina, adivinha do Gossi. Mãe, meu pai. Ele é maldiante Pilatos, o sede governador romano, mais malvado do que todos os outros, e mata milhares de pessoas. O que você disse? Não são horas da manhã. Esse homem é um povo contra o governo. E você, o Jumbulman, não é feira do templo. O que você nasceu sem castigo? Condená-lo. Não há nenhuma razão para condená-lo. Não há nenhum culpado. Ele fala para quem paga imposto. Ele fala como ele, Messias e rei. Um rei? Um rei de judeus. Não há nenhum culpado. E como é que a Galiléia se chama? Na Galiléia? É um homem de Galiléia. Não há nenhum caso. Héroes pode tratar com ele. Está ali na Jerusalém. Não há nenhum culpado. Não há nenhum culpado. Não há nenhum culpado. Tem vários conhecidos. Dizem os seguidores... Gente falou que os cães falam para o milagre, que a gente que foi feita para fazer milagre. Mestre um, um sonho. Não, rei. Este é um chute pobre. E fala como é ele rei. Este homem, e um rei? Não, rei. Soltar o direito. Rebantar o papilato. Essa é a terra. Rebantar o papilato. Rebantar o papilato. O papilato. O papilato. Relativado. Nó manda Soltar. Nlargal. Noutemco, largal preso na festival. Somadu costumo. Então larga no Barabás. Sim. Cabaco é sob. Sim, dão no Barabás. O chefe. Sim, crucificado! A vós, a vós, vou sutar! Piloto, que é como uma pera? Este é Jesus! Vou não maltratar a limaça! Cargar! É o Messias! É capaz de nada! Vá! 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 Maia continuou a gritar com força para crucificar Jesus. Assim, Pilatos largava Rabás, cofichado para o povo contra o governo, e matava gente. Pilatos entrega Jesus para ser crucificado. Vá! Vá! Atrás! Sai lá! Vá! Atrás! Atrás! Sai lá! Sai lá! Vá! Vamos, sai lá! Vá! Vá! Lanta! Lanta! Aboa! Aboa, Ikin! Simão de Sirene, senhor. Vem para lá. Sapacordas! Aboa! Carrega! Vem para lá! Vem para lá! Patrão! Patrão! Vem para lá! Vem para lá! Vem para lá! Patrão! 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 Senhor! Não tem nada! Vem para lá! Vem para lá! Tua mãe, senhor! Vem para lá! 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 Vou para lá! Para lá! E se trata de madeira verde assim? O que é que vai fazer com o que é cego? Deus está animado! Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. A madrugada de domingo, as mulheres vão para a cova e levam o perfume que preparava já. E hoje a pedra tirada na boca de cova. E entra e coge o corpo do Senhor. Música Vamos buscar alguém vivo na caos dos mortos. E então, vou lembrar aquilo que falei a você onde estava na Galiléia. E tem entregado para os homens mãos para crucificá-lo, no dia de três, em Alântara. Suta, não é a pedra tirada. Não entra. E aí, a pedra do Senhor. E vai. O que é? O que é? O que é? O que é? É, dois homens vêm parcer, anjos com a lâmpada, soma sol e pontano. Para que é como não busca o vivo na caos dos mortos? Verdade. Oh, filha. Oh, filha. Não há eles. Boba e lluvia. Nada que está na cova. Senhor, disfarça. Pedro, botem um cofia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Jesus passou por dois discípulos, e que o Reribapakonta e outros. Senhor, a idade de morte. Simão, o Yalja também. Não quero falar. Não quero falar. E o que é que o Bontrompe? O que é que o manda a bona dúvida? Dúbio? Né mão com pé? Como eu amo a mí própria? Bópalpão, Botafia? Amém. O povo nasce no nome. É na começar na Jerusalém. Bona ser testemunha das coisas. Não manda a riba de bose que ele conhece a papo é permitido. Bona ficar na Jerusalém. Toco o poder do céu bem riba de bose. Música Deus te abençoa vós e guarda vós. Um dado tudo o poder nasceu com a terra. Vou ensinar tudo de íntimos. Vou batizá-los no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vou ensinar-los para obrir-se tudo o que os manda a vós. Nesta que vós sempre ten a cabantada do templo. Amém. A CIDADE NO BRASIL Corba onde o corpo de Jesus estava, invaziu. Três dias depois de morrer na cruz, Ele está morto. Ele, Ibibo, imiste a entrar na bovida. Jesus próprio fala. A minha ressurração, a minha vida, que incoce a ter ainda que mure, e na torna-bibo. Quase dois mil anos passa, diz-na que Jesus Cristo lanta de morto. Teos, Ele, Ibibo, e sede a influência mais forte no mundo. Reis grandes lanta e passa. Líderes giros cientistas. Gente grande de pensamentos. O homem de Deus é bem, é bem. Mas Jesus continua. Esta bíblia te gosta. E que tem outro sumel. Sem ensinamento e diferente. Maria, um virgem, copadil. Se vida é diferente. E andava no poder de Deus. E viva uma vida limpa, sem fazer pecado. E faz um milagre mais grande do que qualquer outro alguém. Se a palavra é diferente. E te dá amor, perdão, com nova maneira de viver, para toda a gente que se é tal. Na tudo que eu, que se a palavra vai, gente te dá nova vida, esperança, o futuro. Se a morte na cruz, é diferente. Deus que o compre o mundo, e manda-se filho, Jesus Cristo, para o mundo. Para o pecado, de toda a gente. E mora para o mundo. Três dias depois de morrer, e com a sucursa, mais importante de toda a história do mundo, Jesus, lenta de morte. Sem nascimento, vida, morto, com a ressurreição, tudo mostra como Jesus, e aquele que falei cedo, filho de Deus, salvador do mundo. És Jesus, este a bíboa os, e me este entra na bovida, para pordão, para dão vida cobalhe. Segunda, seis palavras. Pobimpa mi, a bós tudo co cansa, co cargo pisado, na descansa a bós. A mi caminho, pardade co vida. Alguém co nabimpa nha pa pé, e tem o que passa nemo. a bíblia fala, toda gente peca, é cair a graça, perfeição de Deus. E fala também, pagamento de pecado, e morto, mas Deus te dá, vida entida, para a vida de Cristo. Jesus morre, e paga bo pecado, goce, e está pronto, para entrar na bovida. Alguém está na porta, na bate. Se alguém ouve a minha fala, e abre a porta, e entra. para sentir amor, com o seu perdão, para receber vida e mentido, porque tem que ser tal, suma ronha de Deus, vou convidá-lo com fé, para entrar na bovida. Se esse que vou miste, vou poder fazer uma oração de fé. Jesus tem que entrar na bovida. Alguém está na boca, e vou poder falar. Senhor Jesus, me prestebo, obrigado para a morte da cruz, para o meu pecado. Me abre a vida, e se é tal, suma o meu Salvador, que o Rei, tome a minha vida, faça assim que alguém, que me deba de cedo. Amém. Se esse que vou miste, faze essa oração, goce, na caucas, na caucas, na torna falal, pouco a pouco, vou poder repeti-lhe na bocoração. Senhor Jesus, me prestebo. Obrigado para a morte da cruz, para o meu pecado. Me abre a minha vida, e se é tal, suma o meu Salvador, o Rei. Toma a minha vida, faça assim que alguém, que me deba de cedo. Amém. Se uma boa hora, já com fé, vou convidar Jesus para a minha vida, vou poder ter certeza como aí entra, para a minha e permitir entrar, se vou pedir. Vou poder se ver como é, vou estar por dado, goce, Deus e o meu papel, vou ter a vida em tido. se vou me detenê, que vida de contentamento, que Jesus permite. Papia com ele, cada dia. Lei e palavra de Deus, para o concepulano de Deus, para a vida. Junta com o quilos, para seguir Jesus. Bata lembra sempre, de grandes promessas, de Jesus. Nunca não disse a você, nem abandonou a você, não está com você sempre, tem a cabantada de mundo.